E aí pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba, de História. Estamos aqui com esse projeto maravilhoso do Governo do Estado, principalmente para você que vai fazer vestibular do Enem e também outros vestibulares, como é o caso da UEMA. Na aula de hoje, nós iremos refletir sobre o item-questão que já foi abordado em uma das provas do Enem. Esse tema desse item-questão vai envolver o Brasil-República. De uma forma mais específica, ela vai nos trazer a chamada República Democrática Populista Brasileira. Aquele período ali pós-ditadura do Estado Novo, pós-1945, que vai se estender até 1964, que começou ali com Dutra. Depois nós tivemos o segundo governo de Vargas, veio o JK. Depois nós tivemos o rápido-meteórico, como costumam dizer, governo do Jânio Quadros, até o governo Jango, o João Goulart, que sofreu o golpe militar de 1964. A questão, o item-questão, traz inclusive uma imagem. E essa imagem é uma imagem que envolve um aspecto de urbanismo. É uma imagem que vai, na verdade, ser de um dos principais urbanistas que o Brasil tinha nesse momento, que era o Lúcio Costa. O Lúcio Costa, que foi um dos grandes participantes, principalmente no aspecto do urbanismo, responsável pela construção de Brasília. A arquitetura do Oscar Niemeyer, mas teve a presença do urbanista Lúcio Costa. Inclusive vai trazer essa imagem que vai nos mostrar um dos grandes feitos do governo do JK, que foi a construção de Brasília. Um governo marcado por uma política de desenvolvimentismo nacional. A famosa política do plano de metas. A política do ufanismo, da famosa frase, ufanista, 50 anos e 5. Do governo chamado dos anos dourados do Brasil. Do rápido desenvolvimento industrial. Mas, porém, de um governo que, inclusive, a metassíntese, desse plano de metas, desse desenvolvimentismo, a metassíntese foi a construção de Brasília. Que se teve uma arquitetura arrojada, o urbanismo arrojado, na construção, evidentemente, da capital federal. Mas é preciso observar que esse governo foi marcado pela abertura do capital estrangeiro. Foi marcado, basicamente, pelo aumento da dívida externa. Foi marcado por uma ampla desigualdade regional. Foi um governo marcado, na verdade, pelo arrocho salarial. Onde o plano de metas não foi capaz de solucionar tais problemáticas. Pelo contrário. É preciso se observar que, nesse governo, a destabilidade política, porque o governo JK, ele teve uma estabilidade política, apesar dali do início ser conturbado, onde houve uma tentativa até de golpe. Mas foi o governo que teve uma estabilidade. Mas foi o governo que deixou, com uma das grandes heranças, uma dívida externa para o país. Por conta, evidentemente, dessa abertura do capital estrangeiro, por conta de gastos, inclusive, gastos públicos elevados, porque ele teve que gastar em infraestrutura. Apesar de saber que se teve estradas, se teve automóveis, com a indústria automobilística, se teve Brasília, mas é um governo marcado por essas questões que, de certa forma, afetaram a economia nacional. E grande parte, parte significativa, da própria sociedade. E aqui nós temos a imagem de uma planta. E olhem só para o comando do item em questão. O comando é muito importante. O arrojado projeto arquitetônico e urbanista da nova capital. Federal fez com que Brasília fosse, no ano de 1987, considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. Brasília, desde 1987, é patrimônio mundial da humanidade. Porque o plano piloto de Brasília concretizava os princípios do quê? Urbanismo modernista internacional? Modelo da arquitetura sacra europeia? Pensamento organicista das metrópoles brasileiras? Plano de interiorização da capital? Projeto nacional desenvolvimentista do governo JK? Aí uma justificativa para reforçar a nossa resposta. O urbanismo modernista influenciou construções brasileiras dentro do Estado Novo de Vargas, desde ali. Uma perspectiva de quê? Modernização, industrialização e valorização, inclusive, da camada trabalhadora do planejamento urbano. Pelo menos é o que se vê ali na era Vargas. Só que o planejamento de Brasília, ela encaixa-se nesse quadro, aliando ao quê? A construção da cidade com os conceitos positivistas, né? De ordem e progresso, modernidade e clima de futuro. Então, esses conceitos, eles abrangem ao mesmo tempo o quê? A filosofia do urbanismo moderno, com as ideias do desenvolvimentismo no plano de metas de JK. Então, prova que Brasília, a construção dela, é considerada a metassíntese do plano de metas de JK. Então, esse arrojado projeto arquitetônico e urbanista, ele é reconhecido pela Unesco como patrimônio da humanidade, porque o plano piloto dele se caracteriza por quê? Por princípio de urbanismo modernista internacional. Resposta é a letra A. Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado.